A nossa atenção é o melhor presente que a gente pode dar a alguém. É impossível você ter um relacionamento em que você não esteja atento às pessoas. Hoje nós temos um grande inimigo da atenção, que são os smartphones. Tomara que breve, breve se proíba nas escolas, porque de fato é importante que as pessoas estejam atentas ao processo e à relação em si na aprendizagem. Na verdade, a atenção é fundamental. Existe um conceito, inclusive, de parentalidade distraída, que eu iria aqui até transcender esse conceito de parentalidade distraída para o conceito de amizade distraída, que tem a ver com o conceito de 1998, da pesquisadora Linda Stone, que punhou a expressão atenção parcial contínua, ou atenção parcial constante. É o fato de que você está conversando com alguém, olhando o WhatsApp, olhando para uma notificação, e você nunca está atento a essa pessoa. Escutar, olhar e responder. E quando a pessoa terminar de falar, ela notar que você realmente a escutou, entendeu e está devolvendo para ela uma informação baseada no que de fato ela contou, mostra o quanto você está atento. Nós vivemos hoje em dia na chamada economia da atenção. As redes sociais, as televisões, as pessoas, todas disputam a nossa atenção. Algumas apenas para vender e para te controlar, no caso das redes sociais, e outras porque querem trocas afetivas. Se você não sabe ter a atenção certa para a pessoa certa no momento certo, você vai ter um monte de amigos superficiais e vai empobrecer suas relações reais. Nós muitas vezes chegamos em casa e temos uma continuidade de relacionamento com pessoas que não são da nossa intimidade maior, e que dificulta. E às vezes você tem que ter a coragem de desligar o telefone, colocar no modo avião, no modo silencioso, para que você possa se relacionar com quem está do seu lado. As pessoas estão diariamente se ignorando num grande processo de atenção parcial constante, numa amizade distraída, numa parentalidade distraída. Portanto, para nutrir e manter um relacionamento, qualquer que seja ele, de amizade não é diferente, é preciso atenção. Você não gosta quando está conversando com alguém e a pessoa não está atenta a você. Você não gosta. E se você não gosta disso, não ofereça isso para as pessoas. Desatenção é uma espécie de desrespeito. Eu acho que tudo bem no começo do celular, das coisas, a gente ficou meio empolgado. Hoje em dia é mais fácil. A gente antigamente tinha que receber avisos de botar o celular no silencioso. Antigamente os celulares tocavam no cinema e no teatro. Hoje em dia não. As pessoas já têm noção de que chegou naquele lugar, bota no modo silencioso. Mas é preciso que você tenha atenção. Inclusive, por causa disso, muitas pessoas estão infelizes. Porque elas vivem num fluxo constante de estímulos neurológicos por causa do feed infinito de prazer. Só endofina a cada 30 segundos. Elas não conseguem mais se concentrar num filme, numa série, num livro, nem numa conversa. E tem adoecido a humanidade.